Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, é claro, agradeço a todos vocês que acompanham o canal, que compartilham com seus amigos e é claro também que incentivam aqui o canal, curtindo, comentando e também fazendo suas compras aqui comigo. Hoje eu vou fazer a apresentação da série Michelin Laiton, a série 3, que é o sucessor do 2. Muita gente se perguntou qual era a diferença prática dessas coisas. Então eu vou responder aqui para vocês essa grande pergunta. Primeira coisa, gente, esse aqui é um pneu da série Performance da Michelin, focada para treinamentos e uso esportivo. Não vai me querer usar para a competição essa série porque esse pneu não foi projetado para isso. Por que, Max? Porque ele não vai te entregar a performance que você está esperando. Mas, em contrapartida, na questão de durabilidade, eficiência, aderência, ele vai responder muito bem. E aí, nesse ponto que ele vai chegar em comparação ao 2. Porque o pneu, o Laiton 2, ele tinha o foco mais uso esportivo, mas não era focado para treinamento. O Laiton 3, ele já abrange os dois lados da utilização. Ou seja, você vai poder treinar, vai poder fazer suas viagens tranquilos, ou até a sua locomoção na cidade, conforme você precisar usar. O que ele oferece de interessante? Uma carcaça tripla de 3x60 TPI. Quando eu falo 3x60, é a bandagem tripla aqui dentro. Não é que são 3, não é 180 TPI, tá gente? É só a tecnologia da banda de trilha de Kevlar aqui. E aí, no meio aqui, nós temos aqui, na banda central, nós temos uma trilha relativamente sleek. Então, nós temos o padrão sleek aqui. E temos uma banda de rodagem em desenho espiral aqui, como se fosse uma parede, vamos assim dizer. Esse desenho lateral é justamente para situações de chuva e também para aderência nas curvas. Então, em situação de chuva, esse é um pneu excelente para situação de chuva. Vai ter aquela aderência, uma segurança relativamente considerável. Fora isso, também vai ter uma boa velocidade e também, é claro, a durabilidade. Lembrando, gente, eu não vou falar quilometragem porque não dá para aferir quanto que um pneu vai durar. Porque isso varia muito do usuário, além do que outros fatores. Como, por exemplo, peso, como é usado esse pneu, as condições da pista, entre outros. Então, não dá para falar assim, gente, vai durar mil quilômetros, dois mil. Não dá para confirmar. Mas, a Michelin garante que tem uma excelente durabilidade comparado aí aos seus concorrentes. O produto é vendido por encomenda para todo o território nacional, garantido a entrega. E, é claro, o preço vai estar na descrição aqui do vídeo. Então, para você quiser encomendar o pneu, vou deixar o preço na descrição para vocês. A gente pode garantir a encomenda. Esse do vídeo é o modelo 700x25. A Michelin tem a versão 700x23. E, é claro, agradecer a Michelin do Brasil que me concedeu gentilmente a unidade para a apresentação deste vídeo. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.